Muito bem, estamos de volta. Daqui a pouquinho tem receita aqui, mas eu não poderia deixar de te oferecer aqui a revista Fique Leve. A revista do Vida e Saúde que pode te ajudar em todas as circunstâncias da vida. Hoje em programa especial a gente está falando sobre o luto, sobre como você pode ajudar. E aqui na Fique Leve tem um conteúdo exclusivo sobre esse assunto. Olha que interessante. Não vou me lembrar que página que está aqui agora. Aqui ó, página 60. Aqui a gente vai ter algumas dicas bem práticas, como o Dr. César trouxe aqui já. Aliás, o Dr. César ajudou a compor aqui, a fazer a revista Fique Leve. Olha aqui, como lidar com o luto, com dicas bastante práticas para você, material gratuito. Se você está sofrendo, se você conhece alguém que está com muita dificuldade nessa questão, então você pode pedir a Fique Leve que vai ajudar essa pessoa. E existem várias maneiras de você conseguir a sua. Você não paga, gente, nem o envio, nem o correio você vai pagar. Anota aí o nosso WhatsApp. Olha, é 0 operadora 12 982 44 44 49. Vou repetir. Está pronto? Pegou lápis? Pegou caneta? Anota no celular direto, é mais fácil. 0 operadora 12 982 44 44 49. Se você preferir pegar o telefone e ligar para a gente, você pode fazer isso. Em horário comercial, temos aqui uma equipe preparada para receber a sua ligação. O telefone é o seguinte, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode usar aqui a tecnologia apontando a câmera do seu celular para o QR Code aparecendo aqui. E você também vai conseguir fazer o pedido da sua Fique Leve através do site em que você vai ser direcionado. Agora é o seguinte, coisa boa a gente precisa compartilhar. Você tem amparo, como a Tessia disse aqui no comecinho do programa, né? Deus quer te ver bem, quer te ver feliz, é o desejo do coração dele. E embora dias muito escuros possam ter apagado qualquer tipo de luz à sua frente, você tem direito. E você como filho de Deus pode viver uma vida melhor aqui enquanto aguarda. Não sei se você tem essa esperança, se você crê na esperança da volta de Jesus, aguarda o retorno de Jesus, onde a gente não vai ter mais choro, nem lágrima. Vamos ter uma nova vida. Bom, a revista Fique Leve pode te ajudar e muito. Estou esperando a sua ligação aqui. Combinado? Bora para a receita? A gente está fazendo hoje esse delicioso creme de alho poró. Antigamente, alho poró era um ingrediente caríssimo, né? Difícil. Agora tem muito agricultor aqui no Brasil que já está produzindo alho poró. Está chegando mais barato na nossa mesa. Você planta aí na sua horta? Sério? O alho poró é um ingrediente super saboroso e a estrela da nossa receita de hoje. A gente está usando o seguinte para fazer. Uma xícara de alho poró picadinho. Está percebendo que eu estou usando até uma parte do talo verde, quando ele ainda está molinho? Eu estou usando esse alho poró também, tá bom? Estou usando também uma xícara de cenoura ralada, um dente de alho, meia cebola picadinha, 300 gramas de batata descascada. Olha, estou usando mais ou menos duas batatas médias ou grandes. E ainda estou usando aqui um litro de caldo de legumes. Já explico já. Duas colheres de chá de óleo vegetal e sal a gosto para temperar. Bora fazer essa receita? Começo fazendo o seguinte. O caldo de legumes é essencial para que a receita fique bem saborosa, com aquele gostinho de comida de mãe. E eu vi a Arlete preparando esse aqui ontem. Achei muito fácil. Existem várias versões de caldo de legumes. Você pode aproveitar, por exemplo, a casca da cenoura bem lavadinha antes de você descascar. Você pode usar para fazer o caldo. Você pode usar as hastes mais verdes do alho poró para fazer esse caldo de legumes. Você pode usar cebola. Enfim, o que a Arlete fez aqui ontem que eu vi? Ela refogou cebola. Só cebola. Colocou temperinho desidratado, bastante cebola, tempero desidratado e alguns tomates na panela. Deixou caramelizar bem e adicionou água. E aí deixou ferver, porque aquele caldinho marronzinho que fica no fundo da panela vai dando sabor para esse caldo, que vai trazer toda a alegria dessa receita. E aí eu começo fazendo o seguinte. Vamos refogar essa cebola antes da batata. Picadinha. Com um pouquinho de óleo. Coloquei a cebola, agora vou adicionar um pouco de óleo. Duas colheres, mais ou menos. Deixo aqui. Eu gosto de refogar primeiro a cebola. Depois, vamos acrescentar o alho. Olha aqui. Vamos organizar, porque eu vou ralar o alho aqui à parte. Você pode usar o seu espremedor de alho, pode usar também aquele moedor de alho, né? Ou você pode ralar ou picar. Minha sogra gosta de picar, por exemplo, e a comida dela é maravilhosa. Então dá tudo certo. Mas eu ainda não vou acrescentar na panela, porque a cebola, ela tem mais água. Então ela demora um pouquinho mais para caramelizar, para dourar, do que o alho. Aí, enquanto isso, eu posso picar a batata. Vamos escorrer essa batata que ficou de molho na água, só para a gente poder fazer aqui o nosso programa de hoje. Não é necessário em casa. Porque enquanto a gente realizava os blocos anteriores, se a batata estivesse sem água, ela ia ficar com aquela cor meio avermelhada. Ela vai oxidando. Então a água, ela ajuda a batata a ficar com uma cor legal, sem oxidar. A cebola começa a ficar mais transparente. E eu adiciono, então, o nosso alho. Falando sobre o caldo de legumes, você pode armazenar o caldo de legumes na geladeira. Ele vai durar até uns quatro dias na geladeira. Você também pode colocar o caldo de legumes no freezer. E algumas dicas, né? Você pode armazenar nas forminhas de gelo, então naqueles cubinhos. Ou em potes pequenos. E aí eu vou cortar a batata em cubos, tá? Essa batata está crua e a batata inglesa. Pode ser qualquer outro tipo de batata que não seja batata doce, que dá certo também. Essa batata está bem grandona. Uma versão legal também para essa nossa receita é você usar, por exemplo, a nossa famosa mandioca ou aipim. Cubos. Ai, tá cheiroso demais por aqui, gente. E batata realmente é, eu acho que é a comida número um quando a gente pensa em comida de mãe, comida de aconchego, né? Porque batata é aquela coisa caseirinha, é aquele, pode ser feito em forma de purê, em forma de sopa, em forma de creme, como a gente está fazendo aqui hoje. Que sempre tem aquela memória de aconchego, de abraço, de comida gostosa, de mãe, de tia, de vó. A cebola está perfeita. Aí a gente vai colocar agora. Alho poró. Agora não importa muito a sequência, né? Porque a gente vai cozinhar isso aqui como se fosse uma sopa. Então o alho poró vem para cá. Aí agora a gente coloca a cenoura. Você também pode fazer o contrário. Você pode colocar o caldo de legumes aqui. Deixar ele pegar um pouquinho do sabor da cebola. E aí então adicionar os legumes. A cenoura, a batata e o alho poró. Tá? É claro que dá uma diferençazinha. Mas a ideia é fazer essa espécie de sopa. E deixar ferver até a batata ficar bem macia. Salzinho. Tá gostoso ou não tá, gente? Esse cheirinho. Que pena que você não pode sentir aí da sua casa. Mas você pode imaginar, eu tenho certeza. Aí vem então o nosso famoso caldo de legumes. Cheiro maravilhoso. Bom, agora é deixar o fogo trabalhar. Você vai deixar ferver até ficar bem macio. Mas bem macio mesmo. Enquanto isso acontece, eu quero colocar na tela mensagens, fotinhos que vocês mandaram para a gente. Vamos ver a primeira interação. Antônio Correia disse o seguinte. Lá de Angola, parece, né? Teru, falo de Angola. Os meus filhos gostam muito do seu programa. Neste momento estão a assistir. Manda um olá para eles. É o Oscar, Beatriz e a Josefa. Grande beijo para vocês. Que bom estar aí com vocês. O Vida e Saúde está chegando longe. E olha, cresçam realmente inteligentes pensando na saúde de vocês e de quem vai consumir essa alimentação saudável. Beijão para vocês. Tem mais interação. Sirlene, da Bahia, deu água na boca. Tenho certeza que está uma delícia, ela diz aqui. Beijão, Sirlene. A Vânia também está mandando lá de Alagoa, gente. Teru, fiz bolo gelado e ficou uma delícia. Ai, me deu água na boca. Me deu água na boca, viu? A Solange Almeida mandou também lá de Salvador. Teru, olha os biscoitinhos de batata doce que eu fiz. E ela disse que ficaram uma delícia. Beijocas, ela manda aqui e eu devolvo para você beijocas também. Cheios de sabores, vida e saúde para você, viu? Ó, e você já sabe, cozinhar é um ato de amor. A cozinha é o coração da casa. Vai com capricho, vai com amor. Fala, fale. Perdoe através dos seus pratos, através daquilo que você anda servindo, através daquilo que você anda planejando aí. Deus vai te abençoar, eu tenho certeza. Gente, ó, eu vou deixar aqui, o nosso caldo vai atingir esse ponto aqui. Olha que diferença. Reduz bastante, mas a batata fica bem macia, bem molinha. Agora eu venho para o liquidificador e vou transferir essa batata, juntamente com todos esses temperos. Deixa eu trazer para cá, para ficar mais fácil de você ver. Vamos bater? Agora é hora do creme. Deixar bater bem, até virar, é, não ter resquício de tempero. Olha aí. O meu está bem quentinho, está fumegando aqui, então eu nem volto para a panela. Se você for fazer... Eu não gosto muito de servir batata de um dia para o outro, então é legal você fazer esse nosso creme e já servir em seguida. E agora a gente degusta essa nossa... Opa, tem um pinguinho aqui para cá. Espera aí. Essa nossa deliciosa, esse nosso delicioso creme, então, de alho poró. Você viu? Você pode colocar um croutonzinho para servir aqui, pode colocar um pouquinho de alho poró para enfeitar, um tomatinho. Maravilhoso. Delicioso. Receita para você comer, aproveitar em família ou individualmente. Gostou? Então faz aí e manda sua foto aqui para a gente, para a gente trazer a sua motivação para tantas outras pessoas que acompanham o Vida e Saúde. Ó, a gente vai ficando por aqui. Você já sabe, né? Gostou do programa? Você pode compartilhar com seus amigos, seus familiares, aquela pessoa que está precisando ouvir uma mensagem de motivação, abrir os horizontes com relação a esse assunto do luto. Então acesse youtube.com.br Vida e Saúde NT e compartilhe o nosso conteúdo. Aproveita, curte lá e dá um like para você poder... Se inscreve para você receber as nossas notificações de programas novos ali. Grande beijo. Até amanhã. Música 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 Música